Então, primeira coisa, vamos entender o que é um e o que é outro. Câncer de mama, a gente sabe que são doenças diferentes hoje. Antigamente, a gente tratava como uma doença só, com diferentes padrões de agressividade, mas hoje a gente sabe que são doenças diferentes. A gente tem as doenças que são luminais, que são doenças que têm receptores hormonais, que crescem, estimulados pelos hormônios. A gente divide o luminal A, que cresce mais lentamente, o luminal B, que cresce mais rapidamente. A gente tem a doença que é o R2 positivo, que é uma doença que existe em receptores de fatores de crescimento em volta da célula, que são alvos específicos de tratamento. E a gente tem a doença triplo negativo, que não tem nem receptor de estrogênio, nem de progesterona, nem o R2. Então, como não tem nenhum dos três receptores, a gente chama de triplo negativo. Então, você fez uma biópsia, que é espetar uma agulha e tirar um pequeno fragmento do câncer. Eu acho que eu tenho até uma imagem para mostrar como é feito a biópsia. Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui na esquerda, a gente vê uma imagem, uma representação de uma mama, e aqui na direita, um ultrassom, onde a médica vai espetar uma agulha e tirar um pequeno fragmento da... Ou o médico vai tirar um pequeno fragmento desse tumor e vai analisar o tumor em laboratório, certo? O que pode acontecer de mudar entre esse momento que faz essa biópsia e o momento em que a pessoa opera? A biópsia, como a gente falou antes, a biópsia é um pequeno fragmento, é um pedaço do tumor. Então, pode ser que a biópsia não tenha sido representativa. Pode ser que existam partes diferentes do tumor que têm comportamentos diferentes. Então, quando você tiver biópsia, pode ser que você não entenda o tumor como um todo. E na hora da cirurgia, você observar que realmente a área da biópsia era uma área que era triplo negativa, mas tem uma parte que é uma área que tem receptores hormonais. Então, essa é a primeira possibilidade. O tumor pode ser heterogêneo, ele pode ser diferente dentro dele mesmo. É uma coisa que a gente vê que acontece com uma certa frequência. Segunda coisa, o material de biópsia pode não ter sido suficiente para fazer a análise, ou o material pode ter sido processado de uma maneira incorreta, ou ficou muito tempo no formol. Tem várias coisas que podem acontecer no transporte do material que danificam essas células, e na hora que o patologista vai olhar, ele não acha os receptores hormonais. Então, quando tem essas divergências, a gente sempre tende a olhar as duas peças com cuidado, mas, em geral, a peça da mama, quer dizer, o material que foi tirado da mama como um todo é mais representativo. Então, ou, um, a doença era heterogênea tinha áreas triplo negativas e áreas de luminal B, ou dois, a biópsia pode não ter funcionado muito bem, pode ter pegado um fragmento pequeno, ou o processamento do material não foi totalmente adequado, e quando se opera a mama como um todo é mais fácil de processar o material. Então, o que você pode fazer é que eu tô fazendo, ou dois, aidedem a palavra como um mundo que foi descanso que o material que você percebeu. a看看 sua assegurada e a garpower de suaeb Balance. Então, as pessoas Ger ist美國 gehenné,